Fala galera, bora resolver esse exercício que parece simples, inofensivo, mas eu vejo muita gente errando detalhes bobos, detalhes importantes sobre as propriedades da aritmética. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês qual a maneira correta de você resolver esse tipo de problema. Então eu recomendo que você, antes de ver a minha resolução, tente pensar aí qual que seria a resposta, tá? Vamos pensar o seguinte, quem faz esse tipo de exercício e erra, normalmente erra por fazer essa conta primeiro, 7 menos 2, que é o resultado da 5. Aí a pessoa faz 5 vezes 3, certo? Isso depois soma com 5. Então aqui vai dar 15 mais 5 dá 20 e aí a pessoa marca essa resposta. Isso está errado, tá? Por que está errado? Porque a gente tem que respeitar a ordem das operações aqui, ou melhor, a hierarquia das operações. Então o que isso significa? Se aqui eu tenho uma subtração, aqui uma multiplicação e aqui uma soma, a regra é, eu sempre tenho que começar pela multiplicação e divisão. Então nesse caso, eu primeiro tenho que fazer essa conta, 2 vezes 3, para depois fazer as outras contas, tá? Então normalmente esse é o principal erro que ocorre. Outra coisa que acontece também, vamos supor que a pessoa faça essa conta daqui, 2 vezes 3, que dá 6, a gente tem esse mais 5 aqui, certo? Então ficou 7 menos 6 mais 5. O que normalmente se faz, já vi cometendo esse erro, é fazer 6 mais 5, que dá 11, e depois calcular 7 menos 11, que a resposta vai dar menos 4. Por que que isso também é errado? Por causa justamente desse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo, ele está no número 6, ele é o sinal negativo deste número 6, então ele tem que carregar esse sinal. Por isso que eu não posso fazer simplesmente 6 mais 5, porque não é 6, é menos 6. Então eu teria que fazer menos 6 mais 5, caso você preferisse ir pela direita, para depois somar com 7. Ou você faz simplesmente 7 menos 6 para dar mais 5, e depois soma com 5, beleza? Então detalhe muito importante aí, tá? Bom, então qual que seria o resultado final? Aqui está certo, né? A gente fez a multiplicação primeiro, e aí eu posso fazer 7 menos 6, que dá 1, então ficaria 1 mais 5, e a resposta é 6. Então o resultado dessa expressão é exatamente 6. E agora que está a pergunta, né? Aonde que está o 6 aqui nas alternativas? E aqui tem outra pegadinha. A pegadinha é justamente esse cara daqui. O que é esse ponto de exclamação? Exclamação em matemática é o que a gente chama de fatorial. Então quando a gente coloca esse cara, o que a gente está querendo dizer? Que 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial, ele simboliza isso. Ou seja, eu pego o número inicial, que no caso é o 3, e vou multiplicando pelos números que são menores que ele, né? Vou diminuir no 1 até chegar no 1. Então, como exemplo para vocês, se eu fosse pegar 5 fatorial, eu tinha que pegar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E aí eu faço toda essa conta, aqui no caso é 120, e no caso aqui do 3 fatorial, a resposta é 6, que é exatamente a resposta dessa expressão. Beleza? Então, tem esse fato de a gente ter que tomar cuidado com a hierarquia das operações e com o sinal negativo, e além disso, o fatorial aqui que aparece na resposta com uma pegadinha. Se você tinha acertado essa conta de primeira, deixa aí nos comentários, e se você também não sabia o que era fatorial e também cairia nessa pegadinha, comenta aí também que eu quero saber. Fechado? E não esquece de curtir o vídeo também, se esse conteúdo foi relevante, e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos.